Bom galera, bem-vindo a mais um vídeo Vida de Tec Estou aqui com esse PC, ele é um 486 DX266, né? 66 MHz Ele tem um HD aqui de 164, drive de disquete do maior aí, esse 1.44 Esse outro 720, que é o 5, 1 quarto ou 5 meia, não sei, esqueci qual que é Vamos instalar agora o MS-DOS 6.22 e o Windows 3.11, nativamente, né? Então você pode fazer a instalação utilizando disquetes, né? No caso aqui, esse disquete de 1.44, você vai utilizar 3 disquetes desse E tem o módulo do CD-ROM, né? Que é o Windows, o DOS com suporte CD-ROM Que também faz uma instalação mais rápida e menos problemática Tendo em vista que hoje em dia quase ninguém está tendo mais disquete E também ficou bem obsoleto, né? Somente os retro hardware aí, os colecionadores que utilizam esses métodos Então galera, vamos seguir o tutorial aí Primeiramente, vou tirar esse HD Esse HD aqui, ele está formatado, não tem nada nele E vou colocar naquele PC Esse PCzinho aqui Que vai ser o que vai fazer a nossa primeira instalação Por que eu vou utilizar ele? Porque ele tem gravadora, né? Ele tem drive de CD Então a gente vai fazer uma instalação automatizada por ele Certo? Aí após fazer a instalação nele, tiver tudo funcionando A gente vai voltar o HD para cá E vamos verificar se vai estar tudo ok Certo? Então vamos lá para o primeiro passo Bom galera, colocamos o HD nesse CPU aqui Que tem gravadora, tem CD-ROM Agora vamos dar inicialização ao nosso CD de boot Galera aqui, vamos colocar o nosso CD de instalação do MS-DOS 6.2 E do Windows E do Windows 3.11 Mudamos aqui o boot para CD-ROM Agora vamos iniciar Agora após dar o boot Pelo CD, né? Agora é a opção Agora a instalação do Instalação do MS-DOS, né? Agora a instalação dele é bem intuitiva Você põe Enter aqui Seleciona o tipo de teclado O país O layout do teclado É Brasil O português é BNT Vamos para o Brasil também Tem aqui Brasil A pasta aqui vai ser instalada Eu formatei ele Formatei ele, mas Se você não formatar ele Entra no F-Disk E formato Cria partição FAT16 Agora a instalação dele é bem simples A partir do CD Tem a opção também de você instalar pelo disquete São três disquetes São três disquetes E o boot Mesma coisa Dá o boot pelo disquete E na hora que ele vai instalando Ele pede para substituir o segundo disco O terceiro Mas como aqui Nosso recurso para disquete Esse modo aqui eu acho mais simples Está bem Bom, pediu para remover o disco Pressione Enter Agora está instalado Vamos reiniciar o computador Bom, deu o boot Deu o boot aqui novamente Vou instalar essa opção aqui 2 Instalar CD-ROM DRIVER Para ele continuar Pronto Agora ele já vai ter acesso ao CD Agora ele já vai ter acesso ao CD Agora ele já vai iniciar o MS-DOS com suporte a CD-ROM No caso aqui é muito importante para a gente fazer a nossa instalação aqui do Windows 3.11 Porque o acesso dos arquivos vão ser pelo CD Pronto Bom, agora vamos entrar na unidade do CD No caso aqui é a D, unidade D Pode verificar Vamos colocar aqui CD A nossa pasta aqui, você pode ver aqui, é o IN3.11 Então vamos pôr aqui, entrar no diretor dela, que é CD Win 3.11 Estamos acessando agora o diretório Agora digitamos config Config que é para iniciar a instalação do Windows 3.11 Agora vamos seguir a instalação normal Vou entrar em Enter, configuração rápida Aqui ele vai fazer o Wizard É uma instalação automática e também automatizada Então vamos entrar no Eu vou entrar no dia Agora aqui a gente coloca o nome Vamos colocar aqui 486 mesmo Vamos ver se aceita Vamos continuar Instalando os arquivos do sistema Vamos ver se aceita Vamos ver se aceita Vamos ver se aceita Agora opção de impressora Não tenho nenhuma impressora Configuração de rede Não tenho nenhuma configuração de rede Nem compartilhamento Agora aqui eu posso criar uma Vou não executar o tutorial Vou reiniciar Vamos ver se o computador está iniciando normalmente Windows Ele vai iniciar no MS-DOS ou talvez ele vai iniciar direto Para iniciar direto basta adicionar no comando no autoexec dele A inicialização do comando win ou se não windows.es Como normal ele inicia primeiramente no MS-DOS Pronto Agora para a gente entrar no Windows digitando no IN aqui Ele já vai iniciar Pronto Está instalado o nosso MS-DOS e o Windows 3.11 Agora vamos colocar o HD no PC no 486 Que é o computador de interesse nosso Lembrando que tem que instalar também o drive de som e o drive de vídeo Para as imagens ficarem melhor Bom, voltamos o HD aqui O interessante agora é ele funcionar nessa máquina Agora vamos Entrar no Windows Bom, está aqui a nossa máquina funcionando galera Com o Windows 3.11 Perfeitamente Agora a próxima etapa O que a gente vai fazer aqui Vamos Próxima etapa aqui A gente vai Vai instalar o drive de som Vou mostrar aqui para vocês O drive de som E o drive de vídeo Que é uma tridente Certo Nosso computador aqui está funcionando O nosso DX O 486 DX266 66 MHz Funcionando agora Nativamente com o MS-DOS 6.22 E o Windows 3.11 Então galera Esse aí foi só um tutorial Dá um joinha aí se você quiser Dá um dislike também se você quiser Inscreve no canal se você quiser acompanhar Sempre aí no canal Sobre assistência Notebook PCs PCs antigos E entre outras coisas aí Fica à vontade Então galera Valeu aí Obrigado aí Pela visita E até mais Falou Tchau Tchau Obrigado.